O que é o BR-381? 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 Eles passavam dentro do túnel lá e estavam passando aqui, e aqui, era liberado para ele seguir para Belo Horizonte, só nessa pista aqui, onde estou mostrando agora, onde está subindo essa carreta, era só Belo Horizonte, e aqui, onde estou mostrando agora, sentido Valadares, pista dupla. Esperamos aí então, que eles façam o que tem que ser feito, dê a manutenção aí, que é o que eu acredito ser, que eles estão dando manutenção aí, e liberar logo o túnel de volta aí, que ajuda demais aí, trânsito, flui, melhora demais, pista dupla é uma maravilha, bacana. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, essa carreta aí está indo sentido Valadares, espero que tenham gostado do vídeo aí, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva no nosso canal, e ative o sininho de notificações, e desde já, o meu muito obrigado a você, pelo apoio, valeu, fui! E aí e aí e aí